Olá, meu nome é Rosane Lizarelli, eu sou consultora científica da empresa NM-Otics e hoje nós vamos conversar sobre o laser cirúrgico TW Surgical. Muito bem. Esse equipamento é um equipamento muito interessante porque ele segue a evolução, a necessidade do mercado e ele se apresenta numa configuração bastante compacta e de fácil manuseio. Apesar disso, ele não deixa de ser um equipamento bastante completo, principalmente quanto às possibilidades de parâmetros, de parametrizações que ele nos permite. Então, inicialmente, eu gostaria de dizer para vocês que eu sou cirurgiã dentista, tenho aí uma experiência no uso dos equipamentos de lasers, de LEDs, já há 28 anos, tá certo? E estou junto da empresa NM-Otics como consultora científica, desde o início, que a empresa se propôs a trazer as melhores opções de equipamentos para os clínicos. No caso, esse equipamento, ele é voltado com muita eficiência para uso odontológico. A primeira coisa que a gente precisa entender é que trata-se de um equipamento onde nós vamos produzir uma destruição tessidual. Então, nós vamos entregar uma energia capaz de romper as ligações entre as moléculas e assim nós vamos cortar, coagular, ablacionar. Então, nós estamos tratando da fotoablação ou da laser cirurgia. Seria bastante diferente do que é proposto pela fotobiomodulação, que é quando nós trabalhamos com os lasers e LEDs em baixa intensidade para dores, analgesias e acelerar cicatrizações. Então, hoje, a ideia aqui é falar da laser cirurgia e suas vantagens. Então, o TW Surgical é um equipamento, um laser infravermelho de 808 nanômetros com uma potência a pico de 5 watts, podendo ser entregue na forma contínua, CW, pulsada, PW, e ele vai nos permitir aplacionar, remover, modificar tecidos, moles e tecidos duros na cavidade oral e na região perioral. Essa é a proposta do equipamento. Então, falando sobre esse fenômeno, que é como a luz em alta intensidade vai se relacionar com o biomaterial ou com o tecido biológico, nós estamos falando sobre ablação. E a ablação, na verdade, é a remoção a laser num primeiro momento. Porém, dependendo dos parâmetros escolhidos, da parametrização, nós podemos vaporizar, nós podemos cortar, coagular, denaturar proteínas ou mesmo promover uma alteração em nível molecular que, numa visão clínica, nós não tenhamos de imediato a possibilidade de enxergar essa modificação. Mas sabemos que ela estará acontecendo naquele momento. Tá certo? Então, quando nós trabalhamos com os lasers cirúrgicos, com esses lasers em alta intensidade, como o TW, quando nós entregamos, e neste caso, nós vamos entregar essa imediência química através de uma fibra ótica, nós vamos transferir uma quantidade de energia tal que, ao ser absorvida essa energia, nós vamos promover uma vibração, nós vamos chacoalhar tanto esse tecido biológico ou esse biomaterial numa intensidade capaz de romper as ligações entre as moléculas. e, por conta disso, então, nós vamos fazendo a ablação, como já foi dito anteriormente. E aí, nós temos várias formas de entregar essa luz e de ter essa interação dessa energia fotônica com o tecido biológico ou com o biomaterial. Então, quando nós ligamos o equipamento e ele está entregando o tempo todo essa energia, e essa energia vai sendo absorvida, nós estamos num modo de operação contínuo, ou CW, laser, que é o Continuous Wave Laser, certo? Então, acontece que o tempo todo esse tecido biológico vai absorvendo e vai transformando, como se trata de um equipamento, de um comprimento de onda de 808 nanômetros. Quando nós vamos entregando para o tecido biológico, ele vai gerar um efeito fototérmico. Significa que, durante a interação da luz com o tecido biológico, essa energia depositada, fotônica, luminosa, vai sendo transformada para calor. Então, é energia fotônica, que é a luz, transformada em calor. E aí, se eu estou num modo contínuo, então, continuadamente, eu estou depositando essa energia, ela está sendo transformada em calor, vai chegar o momento em que eu posso carbonizar muito o tecido biológico. E isso, às vezes, não é interessante, porque uma grande carbonização poderá gerar um pós-operatório muito desconfortável no tecido biológico. E se for no tecido duro, como esmalte e lentina, eu posso gerar um aquecimento muito exacerbado do tecido pulpar e do tecido periodontal. Então, não seria muito interessante. É interessante, por exemplo, uma situação onde eu tenha um tecido mole altamente vascularizado, de qualquer forma, ou então muito fibroso. De qualquer forma, ter a possibilidade de pulsar esse laser e escolher o tamanho desse pulso, que nós chamamos de largura de pulso, então, é muito interessante, por quê? Porque, entregando em pequenos pacotes de energia, nós damos ao tecido biológico e ao biomaterial o tempo para que ele resfrie. Ou seja, eu vou entregando em pulsos de luz e aí essa transformação da luz em calor vai sendo interrompida e nesses momentos que são interrompidos, então, o tecido ou biomaterial resfriam. Então, isso vai diminuir a possibilidade de carbonização e de sobreaquecimento. Então, o TW Surgical tem essa possibilidade, tá? De utilizar no modo contínuo, CW, ou no modo pulsado, PW, que é Pulsa de Weight. Então, essa fotoablação, essa laser cirurgia, que nós chamamos de remoção a laser, ela vai promover uma desestruturação, uma coagulação, uma vaporização, corte. O interessante é que todas as vezes que nós trabalhamos com lasers cirúrgicos, no tecido biológico ou no biomaterial, nós vamos também promover uma redução microbiológica. Então, é muito bacana, por quê? Porque sempre nós vamos ter uma diminuição da contaminação, uma descontaminação localizada e, portanto, isso vai gerar uma melhor condição para reparo tecidual para um pós-operatório bem mais interessante. Além disso, quando nós utilizamos os parâmetros indicados, nós conseguimos fazer uma ablação altamente seletiva e ultraconservadora, que eu vou apresentar aqui para vocês. Ou seja, tanto em tecidos duros como em tecidos moles, nós vamos poder escolher para onde direcionar essa energia fotônica e, assim, faremos uma ablação altamente seletiva, conservando os tecidos saudáveis. Então, por que nós vamos indicar o uso do TW Surgical? Por conta disso, porque nós vamos ser altamente conservadores, não danificando as estruturas dentárias adjacentes. Nós conseguimos fazer uma excelente hemostasia nos tecidos moles, durante uma cirurgia. Nós vamos ter uma cirurgia, um campo cirúrgico descontaminado, sem um sangramento. E se tiver um sangramento, vai ser um sangramento muito pequeno. E, claro, nós vamos ter, então, a possibilidade de trabalhar num campo melhor, de melhor visão, um campo mais seco. Nós vamos trabalhar com fibras óticas, que são descartáveis, então, diminuindo a possibilidade de uma infecção cruzada. Está certo? Nós podemos trabalhar com essa fibra em contato ou sem contato. E aí nós vamos, com isso, diminuindo, controlando, na verdade, a quantidade também de energia depositada. E sempre estaremos fazendo uma redução bacteriana. Isso não podemos deixar de sempre lembrar. E, por conta disso, são várias as indicações na clínica odontológica, não apenas na endodontia, na periodontia, na dentística restauradora, mas também na odontopediatria, na prevenção. Então, nós podemos fazer recontornos gengivais estéticos. É muito fácil de nós controlarmos uma plástica gengival, alongamento de coroas, tecido mole, exposição de implantes, ou exposição de lesões cariosas, remoção de lesões exofíticas, frenectomias, bridectomias. Então, são várias as possibilidades. E, como eu já disse, nós temos três mecanismos de interação dos lasers cirúrgicos com o tecido biológico ou biomaterial. No caso do TW Surgical, o nosso mecanismo de interação vai seguir a vaporização explosiva, gerando o efeito fototérmico, ou seja, o TW Surgical, que vai emitir energia fotônica no 808 nanômetros, vai ter toda a sua energia fotônica transformada em calor e vai gerar um efeito fototérmico. Muito bem. Então, essa vaporização explosiva, que também pode ser conseguida com outros equipamentos, como laser de CO2, laser de neodimiaque, no caso nosso é o diodo cirúrgico, vai justamente transformar essa energia luminosa em calor no tecido-alvo, ou no biomaterial. E nós não podemos deixar de lembrar que para que isso aconteça, nós temos que ter os cromóforos. Então, nós consideramos aí os cromóforos, que eles são muito importantes, por quê? Porque quando nós temos esses cromóforos, nós temos então a absorção completa dessa energia fotônica. Para o laser de diodo 808, os cromóforos são os pigmentos. Então, melanina, hemoglobina, ou a dentina reacionária, ou terciária, aquela sujeira, sujidades dos sulcos, dos elementos dentais, a cárie escurecida, e também, por que não dizer, as manchas brancas, onde nós temos o menor conteúdo mineral. Então, por conta disso, nós também vamos ter uma predileção, uma seletividade para ser absorvido ali o laser. Então, quando nós depositamos essa energia fotônica nos tecidos duros, vai acontecer o efeito fototérmico. E, claro, quando nós temos uma menor presença de água, que é o que acontece nos tecidos duros, nós temos que ter controle do aquecimento. Então, quando nós vamos depositar esmalte e dentina para minimizar trincas devido à ablação, sempre vamos usar o modo pulsado. Então, aqui, só para ficar bem claro o que acontece no tecido duro. Então, aqui eu tenho um esmalte, aqui uma dentina. Então, quando nós depositamos essa energia fotônica, que vai ser transformada em calor, nós conseguimos derreter o esmalte e ele vai escoar e vai ressolidificar ou recristalizar. Deixando, então, esse esmalte um outro aspecto, um aspecto protegido ao ataque com ácidos cariogênicos. Tá certo? No caso da dentina, nós vamos ter o quê? A vaporização dos conteúdos orgânicos, porque é através dele que vai acontecer a absorção, e os conteúdos inorgânicos também vão ser derretidos e como eles são em menor quantidade, eles não escoam, mas eles formam grânulos, gotas que se ressolidificam e formam grânulos. E assim nós conseguimos vedar, por exemplo, os túbulos dentinários. Aqui está mostrando com o laser de neodímio o que é um laser semelhante ao laser de diodo. Então, tem efeito fototérico. No caso dos tecidos moles, é muito interessante, por quê? Onde nós encostarmos a fibra ótica, nós vamos ter a vaporização, a remoção, a ablação do tecido, então aqui mostrada como área vaporizada, e vamos deixar uma crosta, formar uma crosta, uma zona de necrose, tá certo? Imediatamente, e isso nós podemos chamar, chamamos de um cimento biológico, tá? Que vai, na verdade, proteger essa outra zona aqui, que é uma zona obviamente que estará altamente inflamada, mas que vai ser reparada, tá? Então, esse é o aspecto de um tecido mole tratado com o TW surgical. Aqui, então, mostrando uma foto clínica de uma frenectomia do freio labial superior, então nós vemos aqui uma zona toda já protegida, né? Isso aqui foi o pós-operatório imediato, assim que eu finalizei, e aí a gente vê aqui, então, um tecido, uma crosta que foi criada por conta da leve carbonização da ablação dessa região, foi removido o freio, e aí a gente vê a ausência de sangramento, e nós vemos aqui esse tecido que está necrosado, mas que durante os primeiros dias vai proteger a ferida cirúrgica. Muito bem. Então, o mecanismo de interação do TW surgical, como nós dissemos agora, ele vai precisar dos cromóforos. Quais seriam? Então, falei, a hemoglobina, a melanina, e claro, se eu precisar melhorar a absorção desse laser em algum tecido biológico ou algum biomaterial, tá? Que seja pobre em corantes, eu posso adicionar um corante. Olha que interessante. Então, nós temos usado bastante, no passado nós usávamos grafite, nanquim, né? Hoje, nós temos usado bastante o carvão ativado, então, o carvão pulverizado, né? Nós podemos manipular com umas duas gotinhas de água destilada e aí nós pincelamos a região que queremos, então, é ter uma ablação otimizada pelo laser 808 nanônios, o laser cirúrgico, tá bom? Então, isso vai fazer com que a interação mude e aí nós teremos, então, uma absorção maior do laser e assim podendo gerar um aquecimento maior e consequentemente uma ablação mais efetiva, tá? Então, outras formas, além disso, nós podemos mudar os parâmetros, então, aumentar a potência, né? E claro, chavear ou pulsar para que também não aumente muito o aquecimento. Outra situação também clínica interessante é promover a ativação da fibra. Então, eu vou mostrar para vocês que a fibra óptica, ela pode ser usada no modo cold tip ou hot tip. Então, cold tip é quando nós preparamos a fibra, clivamos e não ativamos essa fibra, tá certo? Agora, quando eu preciso de mais aquecimento, então, eu vou ativar essa fibra e aí, quando eu trabalho com a fibra ativada, eu não vou depositar apenas a luz, eu vou depositar luz e um pouquinho de calor porque a fibra foi ativada. Isso é interessante também, é uma forma de trabalhar em regiões altamente vascularizadas. Então, nós vemos aqui muito interessante porque existem outros equipamentos no mercado que oferecem um espectro, na verdade, um comprimento de onda de 980 nanômetros e aqui o concorrente direto, vamos dizer assim, que é o Neodimiag, que é o outro equipamento, que vai ser aqui 1064 nanômetros. Então, aqui esse gráfico está mostrando que o TW Surgical, que vai ter, então, vai oferecer um comprimento de onda de 808 nanômetros, ele vai ser altamente absorvido por hemoglobina, enriquecido ou não de oxigênio, certo? E pela melanina, tá certo? E comparativamente aos outros comprimentos de onda, por exemplo, 980 e 1064, nós vamos ter um coeficiente de absorção otimizado, tá? Então, é o dobro do 980 e é 10 vezes mais do que o do Neodimiag. Portanto, a gente consegue ser muito mais seletivo para os tecidos pigmentados. E aí, nós temos aqui a possibilidade de trabalhar com as fibras ópticas. Então, as fibras ópticas, sem sombra de dúvidas e descartáveis, são, constituem, né, o sistema de entrega da luz, laser, mais interessante. Por quê? Principalmente para nós, cirurgiões dentistas, que trabalhamos em localizações muito restritas, né, então, dentro dos condutos radiculares, dentro dos sucos, né, das faces oclusal, vestibular e palatina, e dentro das bolsas periodontais, desculpa, ou mesmo dentro de uma loja óssea, né, então, o que que nós conseguimos? Nós conseguimos introduzir essa fibra, tá certo? e entregar ali na ponta dessa fibra o máximo de energia escolhida nos parâmetros, isso otimiza muito, né, o objetivo no uso do laser. A fibra precisa ser preparada, ela tem uma capa plástica, né, e aí nós podemos usar no modo contato, né, entregando 100% daquela energia que vai ser absorvida 100%, e aí nós vamos ter corte, vaporização, né, e aqui nós podemos também desfocalizar a entrega do laser, tá, então, tirando do contato essa fibra e assim nós vamos diluir um pouco mais essa energia e é quando nós trabalhamos as bordas de uma ferida cirúrgica, tá, como se nós biselássemos com a luz e aí a gente pode controlar sangramentos inclusive, então é bem interessante e fazer também a descontaminação do campo operatório, tá, então aqui tá mostrando, aqui é um outro laser que também tem efeito fototérmico, então só pra mostrar, né, como que acontece quando nós trabalhamos no modo focalizado, então nós vamos fazer um corte mais profundo e uma área mais restrita, e quando nós desfocalizamos, nós desencostamos a fibra do tecido alvo, nós vamos ser menos profundos e vamos ter uma área, né, maior aqui na superfície, então são táticas, né, clínicas que nós utilizamos pra não precisarmos trocar a fibra ou mudar os parâmetros, né, durante um procedimento cirúrgico, tá, e todas as vezes que nós estamos entregando essa energia, né, essa energia de alta intensidade no laser cirúrgico, então se nós pudéssemos olhar o perfil desse feixe de luz, nós iríamos ver exatamente o que mostra esse desenho, então no centro, né, desse feixe de luz, nós vamos ter o máximo da energia e é onde nós vamos cortar, carbonizar, vaporizar, a medida que nós vamos pra periferia desse feixe, essa energia vai decaindo e aí quando nós olhamos para as bordas, né, desse corte cirúrgico, dessa atuação do laser cirúrgico, nós vamos ver coagulação, denaturação e fotoativação atérmica que nos leva a um entendimento da fotobiomodulação. O que isso significa? significa que todas as vezes que nós trabalharmos com o TW surgical, né, simultaneamente ao corte, vaporização, descontaminação, nós já teremos uma fotobiomodulação infravermelha, tá, garantindo, então, menor dor pós-operatória, um quadro mais discreto de edema, né, então, significa que nós podemos também ter essa dupla atuação, né, tanto cirúrgica quanto de fotobiomodulação, tá, do procedimento. Então, o laser de diodo cirúrgico da M&M Óticos, o TW Surgical, traz pra gente, né, pra nós, cirurgiões clínicos, cirurgiões dentistas que trabalham em seus consultórios e clínicas, uma possibilidade enorme, né, de indicações, tá certo? Então, nós podemos trabalhar com ablação siletiva e ultraconservadora, na prevenção, né, otimizando a captação de flor, tá, tratando manchas brancas e cáries iniciais, podemos fazer pequenas cirurgias em tecidos moles, frenectomias, bridectomias, descontaminação dentinária e podemos também fazer um forramento natural, né, vedando os túbulos dentinários, tanto pra tratar hipersensibilidade dentinária cervical, quanto também pra prevenir, né, pra prevenir uma possível sensibilidade após uma colagem, né, após a confecção de uma restauração em resina composta. e também podemos fazer uma biópsia ultraconservadora, muito importante, né, as biópsias feitas a laser são muito interessantes, por quê? Porque nós vedamos todos os capilares sanguíneos, né, prevenindo, né, que aquela bactéria ou aquela célula que nós não sabemos ainda do que se trata, ganhe aí a circulação sanguínea. Além disso, nós podemos também usar o TW Surgical para fazer fotocapeamentos por pares, então estamos lá preparando, né, um elemento dental e acidentalmente nós promovemos a exposição por par. Podemos fazer, então, um capeamento, né, então, curetando delicadamente esse tecido exposto e aí depois procedendo a colocação do MTA ou do hidróxido de cálcio ou o meu nome de vidro, né, o biomaterial de sua escolha. Então, nós temos uma vasta indicação, né, para o uso do TW Surgical, tanto em tecidos moles introrais, quanto na harmonização orofacial, fazendo o tratamento de alguns, algumas lesões, e também fazendo a indução da produção da neocolagênese, podemos trabalhar em lesões herpéticas, úlceras afetosas recorrentes, podemos trabalhar em limpeza de sucos e fissuras, promover uma remineralização de manchas brancas, podemos fazer um microprocessamento de restaurações resinosas antigas para reparo com uma porção de resina composta recente, né, então, isso é muito interessante e otimiza bastante a clínica, né, então, obviamente, como já estou dizendo, o meio ativo desse TW Surgical é um diodo semicondutor, tá certo, que vai emitir no comprimento de onda de 808 nanômetros, né, e aí, as características técnicas, né, nós temos aqui, é um equipamento bivolt, o que facilita bastante na hora, no momento clínico, quando nós vamos preparar o equipamento, emite no 808 nanômetros, que é um infravermelho próximo, nos dá a possibilidade de modo de operação CW, ou contínuo, e também PW, que é o pulsado, podendo ser um pulso único ou uma exposição repetitiva. Por ter uma potência aí de 5 watts, né, que vai de 0,5 a 5 watts, ou de 500 miliwatts a 5 mil miliwatts, né, o classifica como um laser classe 4, né, então, laser cirúrgico, então, ele, ele é mandatório, na verdade, que nós utilizemos óculos de proteção, né, o profissional, o paciente e a assistente o tempo todo que nós operarmos, tá, então, nós temos aí diferentes diâmetros de fibras óticas, 400 micrômetros, 600 micrômetros, e também de 300 micrômetros, né, então, é muito interessante esse leque de opções, né, pra que nós possamos ter mais itens para combinar e fazer parâmetros os mais adequados para as diferentes situações clínicas. Como é um laser que vai emitir no 808 nanômetros, ou seja, infravermelho, nossos olhos não têm a capacidade de enxergar, nós temos também junto um laserzinho vermelho, tá, que é emitido ao mesmo tempo, mas que tem uma potência muito pequena, menor que 2 milivax, serve apenas para nós sabermos que ele está ligado e onde que nós vamos entregar aquela luz do 808. É o equipamento com registro na Visa, que tem toda a sua documentação correta, tá, então, o interessante, além dele ser portátil, né, de ter um comprimento de emissão muito interessante, altamente absorvido, né, por hemoglobina, por melanina, né, tem uma potência suficiente para todos os procedimentos intraorais, extraorais, faciais, na odontologia, tá certo? Nós não precisamos ter mais potência do que 5 watts. Ele também oferece um modo assistido que nós, consultores científicos, desenvolvemos para facilitar, né, esse primeiro contato do clínico, né, com o equipamento, né, ele vai sempre promover, durante o corte, a vaporização, uma hemostasia, né, uma descontaminação, ou seja, é, ele dá pra gente uma situação ideal, né, para procedimentos operatórios. Aí nós temos os acessórios, né, então, como já disse, tem uma fibra ótica de vidro, tá, ela pode, ela deve ser descartada, ela vai sendo clivada, né, então nós usamos a ponta dessa fibra, e aí nós vamos descartando, nós vamos clivando essa porção utilizada, né, então sempre teremos uma porção sem uso para o próximo paciente. Podemos fazer uma descontaminação dessa fibra ótica, tá, com álcool 70, com luz ultravioleta C, né, e podemos autoclavar também. Essas fibras óticas têm diferentes diâmetros de 600, 400 e 300 micrômetros, ela pode ser enrolada, mas com muito critério, porque, se não, como ela é uma fibra ótica de vidro, você vai acabar danificando ao longo do material, certo? Acompanha uma caneta metálica, que eu vou ensinar aqui para vocês como nós vamos adaptá-la à fibra ótica, e essa caneta, ela pode ter uma ponta reta ou uma ponta curva, então ambas as pontas também acompanham o equipamento, tá? E eu tenho os óculos de segurança, os óculos concha, que nós indicamos para o paciente, e os óculos para o profissional que está operando o equipamento, tá? Então, ambos os óculos têm proteção lateral, porque o laser tem muita potência e se nós estivermos operando e por acaso nós depositarmos essa energia alta em alguma superfície reflexiva, né? Que promova uma reflexão, essa reflexão pode voltar-se contra nós, contra os tecidos do paciente, e nós precisamos ter essa segurança aí, utilizando os óculos, tá? Para não danificarmos a nossa visão. Nós temos também outros acessórios como o stripper, né? Que é esse alicate especial, anteriormente era um alicate mais simples, esse aqui ele é mais específico, mais especializado, né? que vai remover aquela proteção plástica, que é azul, certo? E aí nós temos a nossa caneta de clivagem, onde nós vamos riscar a fibra com a caneta e quebrar com os nossos dedos, assim nós vamos garantir que aquela fibra ótica tenha uma área de entrega da luz perfeita, tá? Então aqui eu vou mostrar nesse vídeo como nós vamos fazer o uso do stripper, que é a remoção desse plástico que protege a fibra ótica. Então para cada fibra nós temos um conjunto de lâminas, tá? Então nós vamos colocar naquela abertura, né? Vamos escolher o tamanho, né? A quantidade de plástico que vai ser removida, firmar as duas mãos e puxar. E aí nós vamos descascar a fibra, tá? Pronto. Esse procedimento a gente sugere que seja feito antes do dia da consulta da cirurgia, tá? Então é importante a gente deixar essas fibras prontas para uso. Muito bem. Então como já mencionei, a classificação do TW Surgical é classe 4, né? Nas normas internacionais, então não é que ele pode explodir ou pegar fogo, nada disso, mas o clínico não deve desmontar, tentar abrir, consertar o equipamento, tá? Porque ele tem ali, ele tem um capacitor, então quando você, quando a gente liga o equipamento, né? Uma porção pequena de energia tá saindo, mas uma grande energia fica ali por algum tempo ainda. Então a gente não deve desligar o equipamento, deixa eu ver o que tá acontecendo e tentar abrir o equipamento de forma alguma, tá certo? Então, além disso, nós temos que usar os óculos, o paciente de óculos, o operador de óculos, é imprescindível o uso de óculos durante o uso do laser cirúrgico. Muito bem. Claro que nós indicamos toda a parametrização, a biossegurança com todos os componentes aqui completos, e quando nós formos usar esse laser que é fototérmico, é interessante que nós tenhamos o resfriamento do campo operatório o tempo todo. depositando o ar pela seringa tríplice e também sugando todos esses conteúdos que vão ser vaporizados com o sugador de alta potência. Isso vai fazer com que esse ar dessa região do campo operatório ele cicle e isso vai fazer com que diminuamos então a possibilidade de sobreaquecimento do tecido biológico tratado. Os protetores oculares nós temos vários protetores, às vezes a gente também improvisa alguns protetores dependendo do procedimento clínico, então aqui eu estou usando uma colher metálica, seria mais interessante inclusive se ela fosse jateada como esse óculos metálico, então nós temos que proteger o globo ocular porque aqui no caso eu estava removendo hemangioma rubi na pálpebra superior, mas sempre utilizando os óculos o operador e o paciente. E aí o TW Surgical tem alguns itens de segurança muito importantes como o interlocking, o botão de emergência, os óculos já mencionamos e aí a tática, o treinamento que nós estamos fazendo, então sempre nós vamos evitar também pessoal o uso de álcool com laser ligado, por exemplo, deixa eu limpar o laser, deixa eu limpar a caneta, a caneta pode ser autocolavada, mas eu preciso passar um álcool, desliga o equipamento, passa esse álcool, deixa ele evaporar completamente, tá? Então nós temos que evitar substâncias que possam gerar combustão, tá certo? É próximo do feixe laser emitido. E aí nós temos o TW Surgical tem uns componentes muito interessantes como o pedal com trava de segurança, o interlocking, sem o interlocking, o equipamento não vai ligar, então a gente precisa, esse botãozinho aqui, a gente tem que acoplar na parte posterior do equipamento pra ele poder ligar, tá certo? E o laser stop que fica na parte superior do equipamento, caso nós tenhamos alguma emergência pra travar a emissão do laser, nós batemos a mão ali e ele trava imediatamente para de emitir luz. Então vamos conhecer um pouquinho de cada um. Então, como usar o pedal com trava de segurança? Dessa forma ele está travado, não é possível nós acionarmos o pedal e se alguém por exemplo tropeçar no pedal também não vai acionar, tá certo? Então, como que a gente vai fazer pra usar? Com o pé, um clique e pronto, aí eu posso posicionar meu pé pra poder usar e depois eu fecho, tá certo? Muito bem. Os conectores, como que a gente vai trabalhar trabalhar com esses conectores? Bom, o equipamento não está ligado. Para eu ligar o equipamento, eu inicialmente preciso colocar o interlock, o pedal e o cabo de alimentação. O interlock, o pedal e o cabo de alimentação. Pronto, excelente. Caso eu tenha uma emergência, basta que eu bata a mão no laser stop, que é esse botão de emergência, e eu travo o equipamento. E depois, para destravar, é só girar. Pronto. E aí, pessoal, nós temos uma infinidade de combinações possíveis. Nós podemos escolher a potência de saída que vai desde 500 miliwatts até 5 mil miliwatts, então 0,5 watts a 5 watts. O modo de operação, se é contínuo ou se é pulsado, se vai promover mais aquecimento ou menos aquecimento. O pulso, se vai ser um pulso único ou vários pulsos, repetidamente. Quantos pulsos por segundo, então, se eu escolher pulsado, então eu vou poder escolher de 1 a 100 hertz. 1 hertz é um pulso por segundo, 100 hertz é 100 pulsos por segundo. A porcentagem da potência de saída, eu também, que é o Dutch cycle, eu também posso escolher. Então, por exemplo, eu vou escolher 5 mil miliwatts ou 5 watts, mas eu quero apenas 10% dessa potência no modo pulsado. Então, na verdade, eu vou ter 500 miliwatts por pulso, que é 10% de 5 mil miliwatts. Eu posso escolher o diâmetro da fibra óptica, 300, 400 ou 600 micrômetros, que seria equivalente a uma lima endodôntica de 30, de 40, de 60. Eu posso ativar ou não a fibra, posso usar a fibra em contato ou não, posso irradiar fazendo pontos, pontuando, posso pincelar o tecido ou posso varrer o tecido. E aí, o tempo de radiação eu vou escolher. Só para vocês entenderem um pouco, na forma de gráfico, quando eu escolho o modo contínuo, por exemplo, um watt durante um segundo, então, durante aquele segundo, imagina que fosse 10 segundos, um tempo mais próximo da realidade, porque um segundo é tão rápido, se eu for dividir esse um segundo, então imagina 10 segundos, então um watt durante 10 segundos, eu estou emitindo, 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 então o tempo todo eu posso transformar aquela energia luminosa em calor. Isso não é interessante, por exemplo, para uma dentina, então eu vou pulsar. Se eu colocar 5 hertz, 50% do Dutch cycle, então eu já sei que eu não vou entregar por pulso um watt vai ser meio watt porque eu estou usando só 50% daquela potência e meio watt por pulso e se eu coloquei 5 hertz eu vou ter 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 hertz por segundo e assim vai, se eu escolher 10 hertz vão ser 10 pulsos por segundo e se for 50% em cada pulso eu tenho meio watt só que mais rápido né, então a largura de pulso vai ser menor quando a largura de pulso é menor eu tenho um tempo de interação da luz com o tecido menor então cai mais ainda a possibilidade de eu aquecer aquele tecido então se eu tenho essa situação e essa aqui com certeza eu vou ter menos aquecimento do que aqui tá e aqui é quando eu uso 5 pulsos por segundo 5 hertz mas eu tô usando uma energia uma quantidade né uma porcentagem de um watt maior então significa que aqui eu vou ter 750 né milivates de energia tá e aqui eu não tenho energia aqui 750 aqui eu não tenho energia então esse entendimento nós vamos desenvolvendo né ao longo né da da clínica tá por isso a importância da gente ter aí o modo assistido e ter também o manual do equipamento tá que nós sempre entregamos então os modos de operação contínuo pulsado ou assistido né contínuo gera pode gerar maior aquecimento pulsado menor aquecimento o assistido são os protocolos iniciais né para o clínico ter segurança de utilizar o TW sérgico e aí nós podemos escolher então o modo contínuo pulsado então aqui deixando claro né as melhores educações do contínuo então tecidos moles mais normais ou altamente vascularizados ou fibrosos né nós vamos focalizar vamos ter corte amostasia e coagulação desfocalizado ou defocalizado nós vamos promover uma descontaminação e a fibra pode ser ativada ou não quando nós usarmos o modo pulsado né nós podemos trabalhar então em tecidos duros né esmalte dentino e semento tecido ósseo não tá tecidos moles delicados uma frequência alta né menor largura de pulso pra ter menos calor ou se eu tiver um tecido delicado mas altamente vascularizado então eu vou colocar uma frequência baixa porque aí eu tenho maior largura de pulso então eu vou ter um pouquinho de calor pra também né conseguir coagular aqueles capilares tá se eu trabalhar sempre focalizado eu vou ter vaporização corte descontaminação e hemostasia e a fibra também pode ser ativada ou não tá então contínua o CW vai poder gerar mais calor então e aí tem algumas sugestões né de protocolos 500 milivax desfocalizado né nós podemos fazer aí o estímulo né a foto biomodulação pra dor pra estímulo da neocolagênese por exemplo de 500 a 1000 também né pra outras finalidades né pra foto de modulação descontaminação mas pra outras situações clínicas de 1000 a 3000 nós podemos trabalhar corte vaporização e coagulação maioria das gengivoplastias frenectomias bridectomias né e assim sucessivamente diferentes situações clínicas né mudando os parâmetros nós vamos ter mais sucesso isso aí então por exemplo 5000 milivax nós usamos para cortar por exemplo e vaporizar um tecido muito fibroso tá o pulsado então gerando menos calor podemos usar o pulso único né numa técnica endodôntica do professor Murioca pra fazer uma descontaminação no ápice tá ou vários pulsos e aí a gente pode escolher o DUT cycle a taxa de repetição e aí a gente tem uma infinidade de indicações clínicas aqui mostrando então algo muito importante que às vezes as pessoas acham que pode ser descartado mas veja aqui onde nós vamos conectar a fibra existe um protetor que ele é rosqueado tá e ele precisa existir ele tem que existir porque aqui a conexão da fibra com o equipamento é uma conexão de alta precisão ótica então nós não podemos deixar descoberta essa abertura aqui porque se não podemos permitir a entrada de poeira e se nós tivermos poeira aí nós podemos até gerar um curto né gerar um dano no equipamento então eu vou mostrar aqui tanto o equipamento quanto a fibra tem que ter o seu protetor quando nós quando nós formos conectar a fibra nós não temos que ter pressa porque ela tem que entrar certinho perfeita né porque se não se a gente rosquear ela torta a gente também não vai ter como utilizar o equipamento fica pedindo a fibra a fibra e aí se você forçar também pode gerar um dano no equipamento e aí eu disse o seguinte nós podemos ativar ou não a fibra tá o que significa isso se nós usarmos a fibra né após descascar a fibra e clivar ela estaria no modo cold tip então a ponta fria o que significa é que nós vamos entregar apenas o laser e isso é interessante quando a gente vai trabalhar tecidos duros quando a gente vai trabalhar manchas brancas por exemplo quando a gente vai trabalhar a remoção seletiva de tecido cariado de sujidades dos sucos e fissuras tá dos elementos dentais e aí ou quando a gente for trabalhar tecidos moles muito delicados ótimo porém quando nós formos trabalhar tecidos moles fibrosos ou altamente vascularizados por exemplo tá é interessante nós ativarmos essa fibra e aí nós vamos entregar luz e um pouquinho de calor tá muito bom como que a gente ativa essa fibra a melhor forma de ativação é pegar um carbono que nós usamos para fazer ajuste oclusal tá do lado azul escuro e fazemos e fazemos dessa forma pronto tá pronta a fibra ela está hot tip agora está ativada essa fibra muito bem como que nós vamos colocar essa fibra na caneta essas canetas né elas podem ser autoclavadas então veja eu tenho a caneta eu desenrosco um pouco né a parte inferior da caneta com cuidado olha lá porque a fibra pode dobrar então com muito cuidado a gente vai colocando essa fibra na caneta né depois quando ela atingiu já o tamanho ideal e a gente para e trava olha lá travei aí eu vou encaixar a ponteira que eu escolhi no caso essa é a ponteira curva tá muito bem e aí né eu posso deixar assim com a fibra guardada ou já preparar para uso né então a pontinha da fibra exposta muito bom agora eu fiz uma sequência de vídeos para vocês verem como que é simples para nós ligarmos escolhermos os parâmetros eu vou atrás aí eu coloco a digital e a senha que você pode ter a sua senha aí nós temos as possibilidades de uso né modo contínuo pulsado ou assistido então vamos simular aqui por exemplo modo contínuo aí vai de 500mW a 5000mW é isso que eu quero ok destravo ready pronto já está pronto para eu acionar no pedal excelente aí aí vamos mostrar como que podemos mudar né outras possibilidades olha lá eu volto para casinha pulsado posso escolher disposição repetitiva ou pulso único pulso único eu vou diminuir a potência se eu quiser posso aumentar a largura de pulso tá e destravo tá pronto terminei de usar eu ponho stand by de novo para clivar a fibra ou para mudar os parâmetros repetitiva olha lá eu posso usar posso escolher a potência posso escolher a frequência o Dutch cycle olha lá a porcentagem da potência né e aí escolhendo a porcentagem da potência automaticamente o equipamento faz o cálculo da largura de pulso tá já que já foi escolhida a frequência muito bom e aí eu também posso usar o modo assistido né então aí temos aí alguns parâmetros já previamente estabelecidos por exemplo né a reabertura de implantes e aí basta eu colocar o ready porque já está pronto aí a opção o parâmetro né para realizar esse protocolo essa indicação do TW Surgical muito bom quando o paciente chegar né a primeira coisa que nós teremos que fazer é pedirmos para ele preencher a autorização por escrito né para que nós possamos usar o laser cirúrgico tá certo é muito importante nós termos esse documento tá com os dados do paciente não precisa ser todos esses dados mais o nome CPF né ou RG o diagnóstico né telefone e a queixa pelo menos e aí nós temos que usar uma linguagem simples e que não assuste o paciente porque isso aqui é um documento para que ambos os lados paciente e profissional fiquem tranquilos quanto ao procedimento a ser realizado então é importante a gente ter esse documento na ficha e pode ser feita em cópia para que o paciente tenha uma cópia e a gente guarde uma cópia conosco tá certo então temos que explicar o que para que servem os lasers cirúrgicos né e quais os riscos dizendo que não há risco se nós respeitarmos todas as normas de segurança os benefícios né é mais conservador então não tem não tem sangramento e aí tem que ter esse texto então eu fulano de tal RG CPF concorda em receber essa terapia com luz laser cirúrgica em alta potência eu tive a oportunidade de questionar e aqui no final né eu dou a permissão para que meu tratamento seja documentado com fotografias e radiografias com finalidade didática e profissional eu dou a permissão para receber a aplicação do laser cirúrgico pessoal veja é muito importante hoje né com a possibilidade dos smartphones que nós documentemos com fotos e vídeos todo o procedimento porque isso é garantia para nós mesmos e até para que nós saibamos se aquela mancha que o paciente falou por exemplo que foi o laser que provocou estava lá antes ou não então é muito importante essa documentação e nós temos que ter autorização do paciente se vocês quiserem eu ainda tenho mais um documento de permissão do uso de imagem aqui nós já estamos pedindo mas eu tenho mais um porque aqui a gente tem finalidade didática e profissional vamos dizer a postagem no Instagram no Facebook ou no TikTok onde quer que seja nas mídias sociais no YouTube também estaria aqui dentro eu entendo que sim uma vez que são postagens profissionais que nós fazemos porém é muito importante que se você quiser ficar bem respaldado ter outro documento também tá então já falamos dessas vantagens né redução de edemas menor fibrose né são procedimentos minimamente invasivos procedimentos laboratoriais anestesia local mínima né muitas vezes apenas anestesia tópica ou muitas vezes não necessitamos de anestesia como por exemplo curetagem periodontal tá certo a única limitação né desse equipamento fototérmico não é do TW Surgical mas são de todos os lasers fototérmicos então todos os lasers 808 980 1064 nanômetros que vão gerar muito aquecimento CO2 não pode ser utilizado em tecido mole ah mas eu posso desfocalizar numa loja óssea e promover a descontaminação ok aí sim tá e aí ele tem uma infinidade de possibilidades então nós podemos usar previamente uma cirurgia por exemplo né pra fazer uma descontaminação das bolsas periodontais antes de fazer uma gengivectomia porque isso vai minimizar os riscos de bacteremia né minimizando também o sangramento durante a cirurgia porque nós vamos vaporizar e curetar né aquele tecido de granulação infectado e altamente vascularizado então aqui mostrando como nós podemos fazer então chequei né com a minha sonda vi que existe aqui uma perda óssea uma presença de uma bolsa né tem o cálculo mas eu preciso remover esse tecido de granulação esse tecido hiperplaseado infectado então eu posso usar o laser antes né depois eu posso fazer uma uma raspagem cirúrgica ou clínica que seja e posso novamente usar o laser curetando né então isso vai dar para o paciente uma maior segurança um conforto maior e o reparo tecidual periodontal vai ser muito superior tá podemos também fazer curetagens não cirúrgicas né associadas às raspagens supra né e aí nós podemos trabalhar também antes e depois a raspagem podemos trabalhar uma sessão fazendo a curetagem não cirúrgica na outra sessão fazendo raspagem o importante é que nós vamos fazer uma descontaminação e vamos dar oportunidade para aquele tecido periodontal já iniciar o reparo antes mesmo da raspagem propriamente dita né então podemos também como nessa paciente essa é uma paciente periodontal e que sempre que ela retorna nós fazemos essas curetagens né para que nós mantenhamos o sucesso do tratamento periodontal então é um procedimento rápido um procedimento que não necessita né de anestesias né não tem uma sensibilização muito grande a fibra ótica ela não é ativada né então nós vamos ter aí a entrega da luz somente da luz então mínimo né aquecimento tá certo e aí uma grande eficiência em descontaminar e aí as bactérias periodontopatogênicas elas são coradas então nós vamos ter uma alta seletividade para promover a ablação dessas bactérias tá então é muito interessante esse procedimento muito bem além disso nós podemos obviamente fazer procedimentos cirúrgicos né laser cirúrgico procedimentos cirúrgicos então com mínimo de anestesia infiltrativa uma frenectomia né do lábio superior esse freio muito é volumoso com inserção baixa né fibroso então aqui nós mostrando mostrando aqui como foi feito com laser de diodo então foi feita a remoção completa desse freio né essa cirurgia ela foi estendida para a porção palatina né e aqui a gente vê esse tecido que vai ser ele vai se soltando nos próximos dias mas num primeiro momento ele funciona como um cimento biológico protegendo a ferida cirúrgica né então aqui a situação prévia o transcirúrgico e o pós-cirúrgico de uma semana então e aqui 15 dias realmente foi possível aí mudar o nível de inserção desse freio né que estava muito baixa ela foi mais para apical né permitindo aí o ortodontista fechamento desse diastema alinhamento desses elementos dentais e com 15 dias a gente já vê uma mudança bem importante bem significativa do posicionamento desses elementos dentais é importante né aqui olha avisar o pai né os pais o paciente que ao longo de uma semana vai ter essa fibrina né que às vezes é mais amarelada e isso aqui é reparo tecidual tá aqui outro caso também né mudando a inserção baixa desse freio então aqui inicial P.O. imediato e 10 dias né vista lateral remoção completa também do freio aqui também fazendo uma dando aqui uma condição melhorada para esse adulto né é utilizar a sua língua de uma forma mais ampla né ele tinha aqui a inserção também é baixa né muito curta né esse freio aqui e aí nós fizemos o modo contínuo 2000 milivates ou 2 watts e aí foi feita é bem tranquilo veja que isso aqui é o pós-operatório imediato não necessita de sutura e não tem sangramento né o P.O. de 3 dias aquela fibrina já formada 21 dias a língua já conseguia então ganhar a papila gustativa aqui na palatina entre os dois incisivos superiores aqui uma outra situação de freio com inserção baixa né que foi feita aqui ganhando também 2 mil milivates ou 2 watts modo contínuo ganhando também a face lingual e aí conseguimos mudar a inserção baixa transformando essa inserção uma inserção mais elevada né mais para a região apical como nós vamos realizar essa frenectomia temos várias táticas né para realizar para realizá-las aqui mostrando que nós podemos por exemplo apenas romper né esse freio ou removê-lo completamente ou então se nós não quisermos removê-lo completamente podemos ir desculpa vaporizando carbonizando esse tecido então aqui uma das formas de fazer essa remoção é justamente abaixando né então uma fibra de 600 olha lá então quando o freio é muito volumoso ou nós vamos abaixando dessa forma ou cortamos né tirando removendo esse freio tá e aí é esse o aspecto então nós conseguimos soltar liberar bastante aqui o lado superior aqui outros casos né freios menores aqui mostrando aqui foi feita outra técnica somente uma uma um corte perpendicular aqui nessa região e já liberou-se aqui o freio veja que foi bem sucedido aqui um caso interessante eu gostaria que vocês prestassem atenção na paciente falando eu acabei de administrar anestesia não estava totalmente anestesiada ela falava assim mesmo tá olha só e aí 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 muito bem vamos ver aqui a cirurgia dela então ela tinha esse freio curto necessitando de verdade aqui da remoção completa dele né nós fizemos essa remoção isso aqui é imediatamente veja o posicionamento da língua antes e imediatamente depois porém além dela estar levemente anestesiada ela não sabia usar essa língua solta ainda né teve o acompanhamento com a fonoaudióloga tá o tempo todo e nós também fizemos alguns exercícios né a fonoaudióloga começou a atuar um mês depois da frenectomia tá certo e aqui a gente vê com uma semana né e aqui o posicionamento em outra visão né da língua né elevada e da língua é colocada pra fora da boca então veja que aqui ela tá bem pontuda né mostrando uma força excessiva pra projetar essa língua e aqui veja que ela já tá mais plena né mais liberada né a gente consegue ver esse formato e aí nós fizemos nesse caso o uso do laser vermelho no pós-operatório tá de sete dias aqui infravermelho usamos o vermelho também sete dias em infravermelho tá para também melhorar ainda mais né as condições para fazer os exercícios e aí com 40 dias a gente vê praticamente pronto já né pra uso aí para os exercícios e aí com 50 dias ela veio até o consultório e nós fizemos pedir pra ela então descrever o que ela sentia então 50 dias depois o que ela sentia ou seja fazer a frenectomia foi muito importante para a vida dela né e aí se é para um adulto imagina para um bebê né que não tem condições de ser amamentado adequadamente justamente porque a linguinha é presa né então o freio curto assim como os adultos os bebês né e quanto mais cedo for diagnosticado esse freio curto melhor para o bebê e para a mãe né aqui com autorização da mãe né a Janaína né o Rafael autorizaram aí a colocação né desse caso clínico do João do João o João inclusive eu não coloquei aqui mas depois que nós fizemos a cirurgia eu e a doutora Diva Cabariti ele teve uma melhora muito significativa altamente significativa nas condições de amamentação a pega dele mudou a a a movimentação da mandíbula mudou e ele ganhou peso então é muito importante né desde que o bebê tenha essa indicação que ela seja feita nos primeiros meses de vida então eu vou mostrar aqui para vocês um né 21 22 22 23 23 É claro que o nenê, ele não sente dor, porque é anestesiado, mas ele não gosta de ser segurado, preso, e a gente precisa segurar com uma certa força para que eu não erre onde eu vou colocar o laser. Então ele fica um pouquinho nervosinho, irritadinho, mas depois passa. É muito rápido o procedimento. E aí alguns outros casos, só para finalizar nossa aula, a remoção dessa gengiva hiperplasiada, dando condições de trabalho, um pós-operatório aqui tranquilo, sete dias, a exposição desse tecido aqui, para fazer um novo preparo protético. A abertura de implantes, então foi feita a colocação, deu-se o tempo adequado para a osteointegração, e aqui a necessidade de expor, e é rápido, foi feito aqui 3 miliwatts, 3 mil miliwatts, desculpa, 3 watts no contínuo, então já podendo aqui rosquear o cicatrizador. Ou quando a gente vai fazer aqui um preenchimento pré-protético, então a necessidade de remover essa hiperplasia, né, gengival, então foi feita aqui de forma muito rápida. Então sempre lembrando que vai ter uma descontaminação, a coagulação, e já pude trabalhar imediatamente depois para a colocação dos pinos, aí levantamento do núcleo pré-protético. Aqui a remoção de uma mucoceli, né, então fazendo a remoção completa da lesão, com descontaminação e também coagulação, né, apesar de ter uma região cruenta aqui, mas na verdade a gente não tem um sangramento e nem há necessidade de sutura, tá? Aqui um procedimento semelhante, então nós fizemos aqui com 3 watts de potência no contínuo, 3 mil miliwatts, então existia essa lesão aqui, essa mucoceli foi feita, eu fiz uma anestesia infiltrativa, né, e aí nós iniciamos, então aqui passo a passo, então comecei fazendo a remoção, a ablação superficial da lesão e depois houve o extravasamento, né, dessa saliva serosa, né, então eu removi a saliva e depois eu finalizei, então, fazendo, pontuando para que nós tivéssemos certeza que todas as glândulas, né, as microglândulas salivares fossem removidas, vaporizadas e promovendo, então, essa camada, né, de tecido que vai funcionar como um cimento cirúrgico, né. E aí, aqui mostrando, né, eu gosto bastante de trabalhar com o vermelho na mesma sessão, então, laser do, 3 joules aqui do vermelho, poderia ser até 2 joules, estaria suficiente, 24 horas já entro com o infravermelho e uma semana infravermelho, né, então nós tivemos aí uma completa cicatrização, e foi um procedimento bem sucedido. Às vezes a lesão é pequenininha, então a gente faz ponturação e já resolvemos aqui, nem teve aí carbonização. Também podemos trabalhar a curetagem de aftas, né, úlceras aftosas recorrentes, então, é bem tranquilo, né, então a gente, o paciente tinha duas lesões, essa e essa, nós fizemos a ponturação das duas lesões, então lembrando que vai ter imediatamente aquela dor vai desaparecer, porque dói, porque nós temos uma região aí cruenta, com infecção, né, e aí a gente consegue remover essa lesão e já carbonizar o tecido, evitando a exposição do tecido, tá certo? Também podemos fazer remoção de lesões exofíticas, sem sangramento, sem sutura, aqui mostrando a remoção de um fibroma lingual, né, sabemos que é um fibroma porque foi encaminhado para o índice patológico, confirmando que era um fibroma, o paciente tinha muito medo de fazer uma cirurgia, e nós explicamos para ela que seria uma cirurgia muito rápida, e realmente foi extremamente rápida, com uma anestesia mínima infiltrativa na ponta da língua, né, no terço, né, nesse terço da língua que se projeta, certo? E aí foi feita essa remoção e a cicatrização foi excelente, tá? Então, uma paciente polifármaco, uma paciente com problemas, uma cardiopata, então realmente foi bastante, foi bem indicada, né? Isso, uma cauterização, e aí nós temos aqui o antes e depois, uma lesão muito grande, né, e aí 7 dias e 40 dias totalmente cicatrizado, e bem sucedido o procedimento, né? O paciente ficou bem satisfeito. Aqui a gente tem uma lesão, outro tipo de lesão exofítica, aqui já é um hemangioma rubi, na região da pálpebra superior, né, muito rápido de ser feito também, uma vaporização muito rápida, tá certo? Então eu usei aqui um dispositivo, né, para a proteção do globo ocular, no caso uma colher metálica, e foi feito rapidamente, o imediato, o PO aqui de, acho que, 7 dias, 7 dias e aqui 14 dias, muito bem. E nós temos também outros hemangiomas rubi aqui, né, na testa, então antes e 30 dias depois, e aqui ceratoses, né, antes e imediatamente depois e 6 meses depois. Então são outras lesões que a gente também pode atuar, tá? Podemos também fazer no modo de pincelamento, clareamento gengival, então essas manchas, essa melanose racial, nós podemos fazer esse pincelamento, nós vamos vaporizando, vamos removendo superficialmente, e aí nós temos aí o clareamento do tecido gengival, que deixa bastante feliz a paciente. Então a tática é essa, né, então usamos aí uma fibra de 600 micrômetros, com os parâmetros de 5 watts, 50 hertz, 50%, né, e com a fibra posicionada de forma inclinada, nós vamos fazendo a remoção superficial desse tecido, escurecido, né. Ah, ele pode voltar? Sim, podemos ter reincidência, mas tudo bem, nós fazemos novamente, a paciente tem que estar ciente disso. Não precisa remover todo esse tecido que está se soltando, tá? Muitas vezes nós deixamos esse tecido porque ele serve de proteção para a região logo abaixo. Podemos também expor, né, lesões cariosas, para facilitar a dentística, né, e também podemos trabalhar as manchas brancas, então existem alguns trabalhos já confirmando, né, que com o laser nós otimizamos a captação de flúor e a formação dos fluretos de cálcio, tá? Então, melhorando, às vezes, o aspecto clínico dessa mancha branca e também trabalhando em nível molecular aí a resistência a desafios cariogênicos, né. E nós podemos fazer isso não apenas nos sulcos e fissuras, né, nos sulcos nós ainda vamos ganhar pelo fato do laser também vaporizar essas sujidades, o que não é possível de nenhuma outra forma, somente a luz mesmo consegue penetrar até o fundo dos sulcos. E fazemos, então, esse tratamento dessas paredes, né, deixando as paredes resistência aos ácidos cariogênicos, né. E aqui um trabalho, só pra citar, que mostrou que realmente o laser de diodo 809, que é muito semelhante ao TW Surgical, ele melhorou a condição, né, então aqui o laser de diodo, aqui o controle, a captação e formação dos fluretos de cálcio no esmalte, então aqui mostrando, né, os fluretos de cálcio formados, tá certo? Aqui outro trabalho que também avaliou a mesma coisa, né, o trabalho da Miriam Tomás com José Pelino, Eliette, e aí eles usaram também o laser de diodo associado ou não ao flureto, né, ao flureto 1,23%, e também viram que é muito importante, que é possível concluir que o flúor associado ao laser de diodo, né, promove um aumento significativo na microdureza do esmalte. E aí nós temos o nosso protocolo sugerido, né, então profilaxia, isolamento relativo, aplicação do verniz de flúor, e aí a irradiação, né, tocando o verniz, tocando o esmalte suavemente, fazendo pincelamento com a fibra cold tip, não ativada, tá? Então aqui um caso, veja aqui as manchas brancas, obviamente que nessa região aqui eu tive que fazer uma restauração, porque havia já uma perda importante do tecido duro. Aqui na fluorescência por imagem, com evince, então nós usamos esse ferniz de flúor, 5%, flúor block, e aí fazendo pincelamento com os parâmetros, né, já mencionados anteriormente, e aqui então como foram feitos esses pincelamentos, em todos os elementos envolvidos, tá certo? Aí 10 segundos por elemento, e aí nós vamos acompanhando ao longo das sessões, até compararmos aí o antes e o depois. Então houve sim uma melhora importante na remineralização, no controle das manchas brancas, tá? Aqui um caso mais recente, isso aqui foi foto feito ontem, né, dia 30 do 3 de 2022, aqui como era o aspecto bem craquelado desse esmalte, desmineralizado, aqui a fluorescência por imagem, né, e aí nós fizemos duas sessões de verniz de flúor, mais o TW Surgical, e vejo o aspecto de remineralização confirmado na imagem por fluorescência. E aí podemos fazer os sulcos, né, profilaxia e isolamento, e aí trabalhamos os sulcos, os sulcos ficam assim, mas ele não está mais cariado, podemos aplicar o verniz de flúor, e aí podemos também, se os pais quiserem, podemos limpar esses sulcos com laser, e depois fazemos um ataque ácido, colocamos o selante, tá? Aqui um trabalho mostrando que nós conseguimos vedar os túbulos dentinários, tá? Então, com muita propriedade aqui, nós vedamos os túbulos dentinários com um laser infravermelho, né, próximo, e o melhor, não acontece um aumento da temperatura importante, né, no primeiro momento a gente pode pensar que vai aquecer muito, mas não, no máximo 2 graus Celsius, né, então é indicado sim, é efetivo para o tratamento da hipersensibilidade dentinária, né? Muito bem, confirmamos isso num trabalho clínico, né, várias formas de tratar a hipersensibilidade dentinária, mas com laser cirúrgico aqui, ó, a dor estava nesse patamar aqui, feita a aplicação com laser cirúrgico, a dor caiu, logo na primeira sessão, pela metade, menos ainda da metade, e depois de 72 horas não tinha mais dor. Então, houve de fato o vedamento dos túbulos dentinários e também, né, uma fotobiomodulação desinflamando a polpa. E aí nós podemos fazer dessa forma, então aqui tá a região, né, em questão, nós vamos varrer em duas direções, tá, com o laser em contato, e é assim que a gente faz o derretimento da dentina, né, e o vedamento dos túbulos dentinários. Aqui um caso de curetagem de tecido cariado, então vamos curetando e depois podemos restaurar. Então, aqui mostrando, né, o vídeo do caso, então fazendo a curetagem, né, lembrando que não é a fibra que remove a cari, mas sim a luz que sai da fibra, né. Muito bem. E aí vejam o grito da dentina, né, mostrando que realmente o tecido amolecido, infectado, ele foi vaporizado, não existe mais. Também nos dentes descidos, isso é possível de ser feito, então da mesma forma, então vaporizando o tecido cariado, deixando ali bem resistente, né, aquela dentina, e aí colocando, então, a restauração com resina composta. Podemos também usar como forramento de um preenchimento pré-protético, vedando os túbulos dentinários aí, preenchendo com a resina composta, né. Veja antes do preenchimento, o grito da dentina, né. É uma dentina bastante resistente, vedada. Também podemos preparar uma resina composta antiga, removendo o tecido cariado, fazendo o microprocessamento dessa superfície para colar uma porção de resina, né, nova. E na endo, né, lembrando que, enquanto as bactérias penetram nos túbulos dentinários cerca de mil micrômetros, né, um milímetro, tá certo? Veja que as soluções irrigantes, elas conseguem atingir 10% só dessa penetração nos túbulos, porém o laser, a luz do laser, consegue ser entregue além, né, e assim, né, nós mostramos aqui um trabalho clássico de 2001 do Moritz, da Universidade de Viena, mostrando que o laser é muito superior a qualquer solução irrigante, né, e aí como nós podemos fazer? Então, introduzindo a fibra ótica no comprimento de trabalho, recuando um milímetro, e aí fazendo a tração dessa fibra com movimentos helicoidais, e aí repetindo mais três vezes, estão fazendo essa, varredura quatro vezes numa sessão, e aí nós conseguimos, então, promover uma descontaminação e também vedamento dos túbulos dentinários. E aí nós podemos usar também em pulpites, né, pra vaporização, em abscessos, podemos também vaporizar fístulas, né, então penetrando a fibra ótica na fístula e vaporizando, então uma infinidade de possibilidades, tá? Aqui mostrando, então, como, né, que a gente introduz essa fibra, o comprimento de trabalho recua um milímetro, aqui os parâmetros, mostrando que não acontece num dente extraído um aumento de temperatura além de 6 graus Celsius, né, então é muito seguro. E aqui a colocação clínica, né, então o dente foi já instrumentado, então previamente a obturação, é feita, então essa irradiação, né, com laser de diodo, então fazendo movimentos helicoidais e tracionando essa fibra ao longo de todo o conduto, inclusive, né, na coroa, pra fazer essa descontaminação e vedamento de túbulos dentinários, tá? Aguarda 10 segundos e repete mais 3 vezes. E aí esse trabalho aqui, né, só pra ilustrar, estamos finalizando a nossa aula, só pra ilustrar, um trabalho muito interessante, onde foi utilizado o laser de diodo, né, cirúrgico, 808 nanômetros, assim como o TW Surgical, para capeamento pulpar direto, então, houve uma fratura, né, o paciente chegou dessa forma, foi feito isolamento absoluto, né, e existia, né, no centro dessa fratura a exposição do tecido pulpar, então, foi feito aqui um capeamento utilizando o laser de diodo cirúrgico, né, coagulando aquela região e foi feita a resina, desculpa, foi feito um, a colocação num forramento com o pitribonde, que é o ionômetro de vidro modificado da 3M e depois a restauração, né, e aí um ano depois mostrando que, além de não ter nenhuma lesão, não foi necessário fazer a endodontia e ele respondia positivamente, tá, então, realmente, é uma situação muito comum na clínica e que, se nós temos aí um instrumento eficiente para descontaminação e para controlar, então, essa exposição de tecido mole, nós podemos e devemos fazer, né, então, por que que o TW Surgical é essencial na clínica, né, bom, é um equipamento portátil, pode ser levado para diferentes locais, se o profissional trabalhar em diferentes locais, nós vamos ter cirurgias orais mais limpas, um menor sangramento, a ausência total desse sangramento, então, isso vai resultar em um pós-operatório mais confortável, tá certo, é um instrumento adjuvante, coadjuvante para moldagens, recontornos gengivais, plásticas gengivais, para descontaminações importantes em endo, em periodontia, em odontopediatria, né, cirurgias muito conservadoras, também para alguns procedimentos na imunização orofacial, e claro, porque ele é rápido, ele é limpo, ele é muito interessante, os pacientes buscam por esse tipo de atendimento, né, nós fizemos tabelas que são entregues aos profissionais que adquirem o TW Surgical, né, para ter aí esse, essa ajuda inicial, tabelas com várias lesões, enfermidades, e aí, potência, modo de operação, taxa de repetição, tudo, como fazer, né, então, uma orientação bastante completa aí, para que os colegas possam atuar. Eu quero agradecer essa oportunidade, né, e espero que todos tenham entendido as nossas colocações aqui, mas fica aí à disposição os meus, as minhas direções aí para possíveis e necessários contatos. muito obrigada. Muito obrigada.